E aí moçada, belezinha? Bom, nesse vídeo a gente vai falar da hemostasia, continuando nossa temática, só que dentro de um contexto muito atual, que é o contexto da doença covid-19. Então a gente sabe já algumas coisas, com o andar da carruagem vão se descobrindo os elementos que estão por trás dessa infecção viral produzida pelo coronavírus, que todo mundo sabe, e sabe-se que os quadros graves da doença eles são agravados pelo fato dos indivíduos terem alterações da coagulação sanguínea que envolvem principalmente surgimento de microtrombos ao longo do sistema circulatório. Então vamos entender como é que isso acontece? Eu vou descrever aqui um desenho de um mecanismo que eu elaborei a partir de vários dados que foram surgindo na literatura no decorrer desse tempo que a gente está sendo assolado por essa pandemia pelo coronavírus. Então a gente sabe que a doença ainda está sendo entendida, a gente sabe que tem doenças que levam décadas sendo estudadas, até séculos. Essa é recente, portanto os dados que eu vou apresentar aqui são muito recentes. E o que eu fiz? Na realidade são dados de vários trabalhos, como se fossem peças de quebra-cabeça, que eu juntei e montei esse provável mecanismo, né? Aquela mania de fisiologista e farmacologista de querer traçar mecanismo para tudo. Então é basicamente isso, tá ok? Então vamos ver aqui o seguinte. Então na realidade é um, vamos dizer assim, uma reflexão, né? De cientista. Então a gente vai ter a COVID-19, o quadro grave dela, é esse que a gente vai tentar traçar aqui e refletir, né? Sobre o mecanismo que está envolvido na questão do desenvolvimento de trombose nesses indivíduos, tá ok? Então a gente vai ter uma seguinte questão. No leucograma, a gente sabe que os leucócitos eles revelam para a gente um quadro inflamatório e a contagem diferencial dessas células nos mostra o agente que está produzindo esse quadro inflamatório, correto? Como eu mencionei com vocês lá naquele outro vídeo que a gente falou de leucócito. Existe um dado no leucograma que ele muitas vezes ele aponta para uma situação de inflamação mais grave, tá? Que é chamado assim, ó gente, RNL. Estão vendo aqui? Então o RNL significa razão neutrófilo linfócito. Então é o seguinte, então o que é a razão neutrófilo linfócito? É pegar o número total de neutrófilos e dividir pelo número total de linfócito. Então significa que a gente tem isso acontecendo, a gente tem um aumento do RNL nos indivíduos com COVID-19 que desenvolvem quadros graves da doença, aqueles que são tratados em unidades de terapia intensiva. Então a gente observa o quê? Que esses indivíduos eles apresentam uma neutrofilia, quer dizer, um aumento do número de neutrófilo, né? Superando aí 8 mil neutrófilos por milímetro cúbico de sangue, quer dizer, ultrapassando o que a gente considera de normalidade, que é em torno de 7.700, né? Por aí. Então ele apresenta essa neutrofilia e essa neutrofilia na maioria das vezes, gente, é acompanhada pela presença dos bastões, que são aqueles neutrófilos ainda jovens, que não terminaram a sua diferenciação na medula e já caem na circulação sanguínea. Significa que o bicho está pegando, que o processo inflamatório está muito intenso e que você está recrutando ainda antes de terminar o estudo neutrófilo para trabalhar, tá? Então é um prognóstico muito ruim, né? De inflamação grave e acompanhado disso uma linfopenia. Olha só. Então o que que a gente observa em infecções virais, né? Normalmente o perfil leucocitário na fase aguda é o quê? Monocitose. Passado um tempo a gente tem a linfocitose, né? Por isso que a gente tem aí, passado em torno de 14 dias, a gente vai ter a produção dos anticorpos, né? Entre 10 e 14 dias você já tem um anticorpo aparecendo, porque você já tem um linfócito aparecendo, que é o responsável pela sua produção. No quadro grave você vai ter uma redução do linfócito, olha só, justamente daquele cara que é o batalhão de elite, né? Da defesa do corpo, né? O nosso bopzinho. Então a gente tem uma queda do linfócito, produzindo um quadro que a gente chama de linfopenia, significa que a gente vai ter menos de mil linfócitos por milímetro cúbico de sangue, tá? E é isso. resulta no aumento dessa razão, então. Aumento do neutrófilo com redução do linfócito, a gente tem um aumento do RNL. Essa linfopenia, a gente vai ser produzida, né? Em inflamações graves por conta de uma apoptose linfocitária produzida, induzida por mediadores inflamatórios, muitas vezes, tá? Então a tentativa de defesa acaba muitas vezes prejudicando a manutenção, a sobrevida dessa célula, que fica reduzida e aí ela acaba entrando em apoptose mais precocemente do que deveria, tá ok? E aí o aumento desse RNL é um mal prognóstico. Significa o quê? Que a coisa vai ficar feia, né? Então significa que a gente tem um aumento, olha lá, do risco de morte, tá? Esse parâmetro RNL, essa razão neutrófilo linfócito, ela também é usada, ela também é observada, na realidade, em quadros de septicemia. Então quando o indivíduo tá com uma infecção e que essa infecção começa a se alastrar muito, você observa isso sendo acompanhado por essa, esse aumento de RNL, tá? O que já acende o sinalzinho de alerta e a equipe médica já tem que ficar atenta porque significa que o sujeito tá indo por um caminho meio sinistro, assim, né? Mais grave. Bom, gente, então tá. Aí nessa situação, então a gente tem uma queda do linfócito, que é péssimo, porque a nossa célula, né, fera no combate, nossa célula de elite, vamos dizer assim, e o neutrófilo bombando com tudo, liberando um monte de enzima e mieloperoxidase, que é a cara dele, fazendo aquela defesa sanguinária, tentando nos proteger do vírus. E além disso, a gente também tem uma característica desses indivíduos, que é um aumento da atividade do sistema complemento. O sistema complemento é um sistema que envolve ativação em cascata de diversas proteínas no plasma, e essas proteínas, elas têm como objetivo depois formar aquele complexo de ataque a membrana, o CAM, que vai ser importante, né, pra perfurar membranas de células que estão com o agente infeccioso dentro, né? Então é mais uma arma do nosso corpo pra nos defender. E aí no sistema complemento a gente vai ter dois carinhas que vão ser importantes aqui na nossa história, que é o C3A e o C5A. Então artigos já mostram que esse sistema complemento nos indivíduos com Covid, ele tá com uma atividade maior. E aí o que vai acontecer, gente? Olha só, o C3A ele é altamente quimiotático pra neutrófilo, quer dizer, ele atrai neutrófilo. Então significa que o C3A ele vai retroalimentar positivamente essa questão da neutrofilia. Então a gente tem um feedback positivo produzido pelo C3A no que se refere ao aumento do contingente de neutrófilo plasmático, tá? Então ele retroalimenta positivamente essa história aí, intensificando mais o processo inflamatório. Além disso, o C3A ele também vai ativar um elemento da cascata da coagulação, né? Do sistema de coagulação lá da produção da fibrina, que é o fator 10, justo 10, que é o fator chave, a gente viu, né? Ele é o que vai formar junto com 5 o complexo trombinase, que leva finalmente a ativação da trombina. Então a gente tem o C3A ativando o fator 10 e o C5A também ativando o fator 10. Olha só. Então a gente vai ter o sistema de síntese de fibrina sendo ativado. E o C5A também ativa o fator tessidual, que é aquela tromboplastina, lembram? Que é expressa no endotélio, né? De maneira induzida. Então o C5A induz essa expressão. E é o que, o elemento importante na iniciação da coagulação através daquela via nova que foi descrita recentemente, que eu comentei com vocês, né? A nova proposta da cascata de coagulação. E aí o fator 10 e o fator tessidual, então, eles vão levar à coagulação do sangue, tá? Então a gente tem a formação lá, ó, daquele aglomerado de coisas, né? Aqui as hemassas, esse branquinho representando fibrina. Então fica essa tranqueira toda formando essa maçaroca dentro da circulação sanguínea. Resultado disso, a gente tem a trombose, né? Então isso é a trombose, a formação dessa estrutura sólida na circulação do sangue. E aí qual é o problema do trombinho lá dentro, gente? Por que ele vai produzir uma catástrofe no corpo, né? Porque ele, onde ele for produzido, ele vai produzir obstrução, ele vai levar a obstrução da circulação sanguínea, que a gente chama de isquemia, né? Local, então no ponto onde ele é produzido, ele leva essa isquemia, quer dizer, impede a passagem do sangue e assim impede o fornecimento do oxigênio para aqueles tecidos. E esse trombo também, ele pode ser deslocado daquele ponto onde ele foi formado, né? Que a gente chama de embolia. Então a gente chama isso de tromboembulismo. Significa que essa maçaroca toda vai sair viajando pelo nosso corpo. E aí vai chegar um ponto na circulação que o vaso sanguíneo vai ficar mais estreito e ele não vai passar. E isso vai produzir isquemia, tá ok? E aí a gente sabe, essa isquemia, então compromete o fornecimento do oxigênio, então compromete a manutenção das células, do metabolismo das células. Então as células entram em sofrimento e aí a gente alimenta ainda mais essa questão do risco de morte, tá? Dependendo do local, né? Do tecido que tá com o seu fornecimento de oxigênio comprometido, você vai ter comprometimento da manutenção da vida. Tá ok, gente? No cérebro vai levar um acidente vascular cerebral isquêmico, no coração vai levar um infarto agudo do miocárdio, enfim. Tá ok? Bom, então essa é uma ideia. Um delírio de pandemia pegando os elementos que estão surgindo e montando essa história aí, tá? Agora vamos entender como é que os fatores de risco, eles podem contribuir pra isso? Por que que eles são considerados fatores de risco com relação à trombose? Vamos lá? Então tá ok. Vamos agora entender, né? Como que os fatores de risco vão contribuir pro desenvolvimento desses trombos na circulação sanguínea, tá? Como que eles podem contribuir na realidade, né? Porque isso tudo tá sendo entendido agora, né? Então, aqui é só uma, como eu falei pra vocês, uma reflexão. Então é o seguinte, pra gente entender a trombose, né? Esse evento, a gente precisa saber que o entendimento clássico, né? A trombose, ela envolve uma tríade de fatores que predispõem ao desenvolvimento dessa situação, desse elemento sólido na circulação, tá? Essa tríade, ela foi descrita por um cara chamado Rudolf Virchow, que era um fisiologista e patologista alemão, e ele fez essa descrição, ó lá, em 1856. E o que que é a tríade de Virchow, gente? São três fatores que predispõem ao desenvolvimento da trombose, né? Que leva à formação do trombo. Então, uma é a lesão endotelial. Então, a gente sabe adesão dessas plaquetas, ativa-se o sistema de coagulação, levando à produção da fibrina, enfim, a produção do trono. Então, a gente vai ter a lesão endotelial. O outro elemento é a hipercoagulabilidade, quer dizer, se a gente tem uma tendência a coagular mais, e isso pode estar associado não só com o aumento da atividade dos fatores de coagulação, como também uma redução da dissolução, né? Quer dizer, do mecanismo de fibrinólise, ele pode estar prejudicado. E quando a gente tem fluxo sanguíneo alterado, tá? Esse fluxo sanguíneo alterado pode ser tanto estase sanguínea, quer dizer, o fluxo meio paradão, ou turbulência, esse fluxo meio malucão, doidão, que vai produzindo também problemas ali na própria parede vascular. Então, esses três elementos, eles estão interligados, né? Por isso que a gente chama de tríade. E eles levam ao quadro de trombose, né? Os três vão contribuir para essa situação aqui. Então, a gente tem, ó, a lesão endotelial, ela leva à hipercoagulabilidade, por conta daquilo que eu mencionei agora para vocês, né? Ativação de fatores, de coagulação e tudo. Então, ela estimula a coagulação sanguínea. O fluxo sanguíneo alterado também, né? Então, quando a gente tem alteração de fluxo, a gente tem esses elementos também já sendo meio que ativados, né? Isso também porque o fluxo sanguíneo alterado, ele produz lesão no endotélio, tá? Então, a turbulência do fluxo pode levar à descamação do endotélio. Lembrando que o endotélio é uma camadinha só de célula. Epitélio pavimentoso simples. Então, é muito fácil dele sofrer algum dano, né? Ele é muito sensível, vamos dizer assim. E a lesão endotelial, ela também produz alteração do fluxo sanguíneo, né? Porque daí você vai ter a formação do trombo e isso altera o fluxo. O sangue deixa de ser retilíneo, passar de maneira retilínea ali, a circulação, né? O movimento do sangue deixa de ser retilíneo e se torna turbulento, né? Vai ter um obstáculo no meio do caminho e você tem turbulência desse fluxo, tá? E esses três elementos, então, levam à trombose. Bom, na Covid-19, o que a gente tem é a hipercoagulidade, como a gente observou até então, né? Como eu falei pra vocês no esqueminha anterior. Então, você tem o aumento da ativação de fatores da coagulação, né? A infecção viral, ela produz isso através do processo inflamatório que é construído no nosso corpo. Então, vamos falar aqui dos fatores de risco. Como é que eles entram nessa situação? Então, um deles é a hipertensão arterial, né? Então, aqui ó, hipertensão arterial sistêmica. Essa hipertensão arterial, ela produz lesão endotelial, né? A gente sabe que o sangue passando com muita pressão dentro do espaço vascular, ele vai dando pancadão na parede vascular e isso vai produzindo lesões, né? Essa parede não suporta e vai sofrendo essas lesões e aí a gente tem maior risco de desenvolvimento de trombose, né? Por isso que normalmente quem tem hipertensão toma antitrombóticos de maneira regular, pra não ter esse risco. Então, ó, indivíduo hipertenso, se ele pega uma, se ele é contaminado, né? Infectado pelo coronavírus, ele vai ter maior risco de desenvolver o quadro grave da doença, porque ele vai ter dois fatores que levam à formação da trombose. O próprio, a própria infecção viral e mais o estado hipertensivo, tá? A idade, então, com o passar do tempo, né? Quando a gente tá lá na terceira idade, quem já tiver, já tá nessa situação, a gente tem aí a parede vascular mais sensível, mais frágil e ela sofre danos mais facilmente. Processo de regeneração também mais comprometido, enfim, né? Danos em tecidos, assim, de maneira mais geral. O indivíduo que já tá mais idoso, ele tem uma predisposição maior, né? E a gente sabe que a hipertensão também tá associada com a idade. E aqueles dois que são os mais famosos, né? Que é diabetes e obesidade. Esses dois fatores que todo mundo fala mais como fator de risco, né? A idade também é bem falada. Diabetes e obesidade, gente, vão também contribuir pra uma trombose, elas por si só, sem infecção, porque produz lesão endotelial, tá? A gente tem diabetes e obesidade levando essa lesão muitas vezes através de uma situação que a gente chama de aterosclerose, que esses indivíduos estão mais predispostos a terem informações de placas de ateroma, que são acúmulos de colesterol na parede vascular, e isso produz lesão no endotério diretamente, tá? E um processo inflamatório ali. E além disso, esses indivíduos também têm uma predisposição a ter hipercoagulidade, quer dizer, são doenças que são altamente trombogênicas. Por quê? Porque nessa situação, tanto diabetes quanto obesidade, um, tá? Aqui eu vou citar um só. O mecanismo é complexo que tem por trás disso, mas um dos elementos que vai favorecer esse aumento da coagulação sanguínea nessas pessoas é o aumento da atividade de um cara chamado pai, que não é o nosso papai, né? Claro que não, é um fator que é importante na questão da ativação do plasminogênio, né? Na realidade, ele vai inibir o ativador do plasminogênio. Por isso que a gente usa essa sigla pai, que é o inibidor do ativador do plasminogênio. E quem que é o plasminogênio, gente? É o que vira plasmina, que vai fazer o quê? A fibrinólise, que vai cortar que nem uma tesourinha lá a rede de fibrina. Então se a gente tem um aumento do inibidor do ativador, significa que a gente não vai ter plasmina no final. Então a gente tem um sistema fibrinolítico deficiente nesses indivíduos, o que favorece ainda mais esse estado de trombose. Tá ok? Então esses indivíduos são fatores de risco porque essas situações, elas já têm uma tendência à trombose. E aí você coloca mais um elemento lá, é a fome com a vontade de comer, né? A infecção viral também pode produzir isso, então você junta dois fatores que levam à formação desses trombos, que é o que caracteriza muitas vezes o quadro grave da doença, tá? Se você tem a formação de um trombo desse, por exemplo, na circulação pulmonar, você vai ter prejuízo na oxigenação do sangue, dificuldade de manter a saturação de oxigênio e por aí vai. Tá ok, gente? Então aqui a ideia era só da gente dar uma uma viajada junto aí, o que pode explicar essa situação que a gente, né? O mundo todo tá sendo assolado nesse momento, por essa condição. Tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!